Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Pois é, velho, tem muitas pessoas que vêm criticando o João Gomes por ter ganhado o prêmio de música do ano com a faixa Dengo pela Rede Globo. Algumas pessoas estão falando que ele só ganhou a premiação porque fez o L. Porém, acredito que você que acompanha o canal Emerson Islay não vai falar algo desse tipo. Porque com certeza vocês verem que semanalmente eu trago um ou dois vídeos de João Gomes e sabe de sua trajetória e vê o quanto ele vem batalhando para conseguir essa premiação. Mas antes de ouvir o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, no dia de ontem aconteceu a premiação na Rede Globo, mais precisamente no último domingo 25 do Natal, onde eles ali acabam que ir premiando alguns artistas. E João Gomes ganhou como música do ano pela Faixa Dengo, a música Dengo que faz parte da trilha sonora de uma das novelas da Rede Globo. E ao lado de João Gomes estava concorrendo a cantora Ludmilla com Maldivas e Gloria Groove. Então a música, vê, Dama de Vermelho, um negócio desse assim, eu não acompanho muito a carreira de ambas, mas eu sei que são essas duas músicas. E João Gomes, para alegria de diversas pessoas que acompanham o Piseiro, inclusive eu, ele acabou que ganhou aí com uma música do ano. A Faixa Dengo que, sem sombra de dúvida, tocou bastante nesse novo álbum de João Gomes. E a música, desde quando foi lançada, já veio ali com a questão do marketing, onde João Gomes apareceu com a camisa de Maísa. E a música viralizou de nível nacional até fazer parte da trilha sonora de uma das novelas da Rede Globo. O que acontece, rapaziada? A premiação em si, eu mesmo, particularmente, achei muito merecedor pelas outras músicas que estavam concorrendo. Algumas pessoas podem, ah, mas teve outras músicas que tocaram bastante, gente. Mas aqui pra nós, você vai pegar uma música Dengo de João Gomes, ela não pode nem ter tocado o texto da música. Desenrola, bate, joga de ladinho. Poxa, você vai pegar a música de João Gomes, a música Dengo, por exemplo, a música que faça uma história bonita da poxa e tudo mais. Aí você vai pegar uma música de TikTok e vai deixar com a música do ano. Aí, gente, a galera quer brincar com a minha cara, né? Porque, assim, a galera hoje tá muito nisso. Ah, porque a música tocou no TikTok, a música vai se ganhar tudo. Não, gente, eu acho que, com certeza, a galera ali que vai dar uma premiação, eles vão por outro critério. E não por essa questão de tocar muito. Porque, por exemplo, nós vamos pegar uma música de meme aí que tá viral. Aí a música tocando, tocando, ela vai falar, ô, a música tem que ganhar uma premiação. Eu acho que, pra ganhar uma premiação, deve, sim, ter vários outros critérios, além de a música ter tocado bastante. Eu acredito que vai pelo arranjo, vai pela letra e tudo mais. Porém, também, como tudo não são flores, João Gomes, aí, na minha humilde opinião, ele foi muito merecedor pelo aquilo que ele vem fazendo pela música nordestina em si. Porque, por exemplo, ele teve a música na novela Pantanal lá. Agora também tem essa música na novela da Globo aí, que tem Chiara lá. Ah, eu não acompanho, não vou ser ser pra vocês, eu não assisto novela. Mas eu sei que a música faz parte da trilha sonora. E aí, a galera vem criticando o João Gomes por questão de política. Velho, eu fico de uma maneira tão chateada hoje em dia, quando eu vejo algo desse tipo. Porque, assim, a galera tá tudo levando pro lado político, velho. Ah, o João Gomes só ganhou porque ele fez o L. É, o João Gomes só ganhou. Pelo amor de Deus, gente, eu acho que nós devemos, sim, olhar a trajetória que o cara vem fazendo. Olhar a quantidade de shows que ele vem fazendo. Porque se fosse assim, qualquer uma pessoa ia lá na frente das câmaras, fazia o L. E poderia ganhar o prêmio, eu acho que não. Se o João Gomes ganhou como música do ano, porque ele mereceu muito mesmo. Ah, eis a questão. Eu acredito muito também que, pelo fato de o João Gomes ganhar como música do ano, e muitas pessoas virem criticando ele, pode ter, sim, até um pouco de xenofobia nessa questão. Porque se fosse um cantor sertanejo, ou um cantor pop, sei lá, a galera nem estava criticando. E eu me recordo muito bem agora que em 2021, João Gomes era pra ganhar o prêmio de artista revelação do ano, e não ganhou e perdeu pra Marina Senna. E muitas pessoas começaram a criticar a Marina, começaram a criticar. Já agora que o João Gomes merecidamente ganhou o prêmio, a galera voltou a criticar o cara novamente. Quando não acha argumentos pra elogiar o cara, pra falar que foi muito merecedor, aí a galera começa a pegar coisas de onde não existe pra colocar em cima do prêmio. tudo isso pra não admitir que o cara é merecedor daquilo que ele conquistou. Eu acredito que seja básico, as palavras sejam essa, velho. Porque eu não vejo outra. Ah, mas, poxa, não sei o que, ah, não sei o que. Eu acho que o simples fato também, de muitos críticos de músicas, muitas pessoas que se acham, os bam, bam, bam da internet, que acham que conhecem de música, ah, João Gomes não canta nada, ah, João Gomes é isso e aquilo. Poxa, velho, eu acho que todo mundo que faz sucesso, seja em qual profissão for, é porque Deus quer, velho. Se você é pedreiro, você se destaca na sua região, é porque Deus quer. Se você é um Uber, não sei o que, você pode ser qualquer profissão, se você se destaca, é porque Deus quer, velho. Eu acho que nada nas nossas vidas acontece em vão. Se eu tô aqui criando conteúdo pra vocês, é porque Deus quer. Se você tá aí vendendo alguma coisa, tá se destacando na sua cidade, é porque Deus quer. Eu acho que cabe a cada um de nós é ficarmos felizes com o que o outro ganha, com as conquistas do próximo. Eu acho que devemos sim aceitar as conquistas do próximo. Mas enfim, rapaziada, o que vocês acham? Vocês acham que o João Gomes mereceu ou não mereceu? Dizem que mais comentários, esse comentário é super importante. Bom, gente, muito obrigado. Se a gente até aqui, eu espero vocês num próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.